Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E lançar No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando Descriando de que tudo vai se cumprir Claro pra mim Que tudo vai se cumprir Vai sessor É só que tudo vai se cumprir Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E a queda da minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Vem Vem Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Que tudo o que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, perigosamente Perigosamente, mas eu preciso acreditar Por que Deus Por que a partir do que a partir da minha alma? Por que a partir da minha alma? Porque te perturbas dentro de mim Espere em Deus Sim, Ele não se esqueceu de Ti, não Não, Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus 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 Em Teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou dos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo mar Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda E se eu passar E se eu passar pelo ar E se eu passar pelo mar E se eu passar pelo mar Voço baços é o meu descanso Na verdade Assim Diferente É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação. O controle ainda está na palma de Tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. E o produto da univeramita, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei 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 Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Santo Espírito Tu és bem-vindo aqui Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar e encher este lugar A glória a Tua glória Sei é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei é bem assim É tão difícil suportar O medo, o medo, a dor e essa lágrima do olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a Tua história Deus não deu Seu único filho Para morrer por nós em voo outrora Derramou Seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar para todos os Teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te considera o mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Deus se considera o mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus é o Senhor Deus é o Senhor Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós Em forma outrora Derramou o Seu sangue e carnesim Por você e por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te erguer Te fazer um maço novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Estava caído, derrotado Hoje está de pé Fortificado E você vai cantar Vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere o mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere o mais que vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Rezore o nome do Senhor Você é o vencedor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é o Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo Querendo sua atenção No silêncio No silêncio encontro Resposta certa Dono de toda ciência Dono de toda ciência Ele já é o vencedor Antes que o anjo O vencedor Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Se se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Se se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Deus Dono de toda ciência Sabedoria Sabedoria Poder Roda Me de beber Na água da fonte Da vida Antes que o anjo Desse Ele já era Deus Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica, Deus, ninguém explica, ninguém explica, se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus A cidade de Jerusalém se encontra agitada Haverá um julgamento nessa manhã O réu já foi levado, passei interrogado Ali julgado pelos meus pecados E a multidão está estarecida Com a falta de amor Não sabe que Ele é Jesus O Filho de Deus O nosso Salvador Que mal Ele fez Em que Ele errou Em que artigo da lei Ele está enquadrado Só por ter falado A pura verdade Os homens odiaram, pregaram na cruz Então o mataram Pilatos faz uma pergunta ao povo Qual desses dois Quereis que eu vos solte E o povo respondeu Gritaram Barra paz Queremos barra paz E de Jesus E de Jesus O Cristo Nazareno Que farei Mais uma vez O povo gritou Crucificar Já vem Ele pela via dolorosa Carregando o madeiro Carregando o madeiro Sobre seus ombros Ali estavam todos os pecados meus Naquela cruz Que cenário de dor Passa a passo Passa a passo Ele ia caminhando ao monte Golgata Na última hora Ele olhou pro céu E disse assim Pai, está tudo consumado Em tuas mãos Entrega o meu espírito Naquele momento Que Ele expirou O léu do templo Logo se rasgou Ouvi o terremoto Até tremeu Os mortes se penderam Os homens entenderam Verdadeiramente Este é O Filho de Deus Naquele momento Que Ele expirou O léu do templo Logo se rasgou Ouvi o terremoto A terra tremeu Os mortes se penderam Os homens se penderam Verdadeiramente Verdadeiramente Este é O Filho de Deus Verdadeiramente Este é O Filho de Deus E no terceiro dia Meu Jesus ressuscitou E hoje Ele vive A destra do Pai Intercedendo por nós O Filho de Deus Intercedendo por nós Intercedendo por nós O Filho de Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o Ananã Virá E me ofencerá Recompensada E o meu Deus Não falha Não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Virá E minha fé Será Recompensada E o meu Deus Não falha Não Oh 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 Não vivo Pela vista Não Eu vivo Pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vejo socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Oh Oh Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Sobre as águas Pedro e João subiram junto a oração Na hora nona foram buscar o Senhor Todos os dias era trazido um varão Que era coxo desde o ventre de sua mãe Há muito tempo era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado sempre estava ali ao lado Na porta do tempo chamada Formosa Naquela tarde algo ali aconteceu Chegaram os homens de Deus Que por ali dia passa O coxo o vento começou então a gritar Me dê uma esmola pra eu me alimentar Pedro falou com toda autoridade Não tem prata nem ouro Mas o que eu tenho eu vou te dar Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus A multidão ficou tão maravilhada Com o milagre ocorrido naquela tarde Pedro falou A toda multidão Foi o Deus de Abraão De Isaac e Jacó Que o nome do Seu Filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome do Seu Filho Jesus Que o cego enxergou Foi em nome dele Foi em nome dele Que o morto levantou Foi em nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Cheguei no nível mais difícil Me ajude a prosseguir Quando penso que estou forte Fraco eu estou Mas quando reconheço Que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torna um vencedor Estou sentindo Minhas coisas indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano Não consigo ser perfeito O Senhor vem E me leva além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno eu não sei ficar de pé Sou dependente Vem Senhor ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno eu não sei ficar de pé Me dá tua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo Minhas coisas indo embora Estou a presença me renova nessa hora Vem Senhor E me leva além Por que te abates Como eu gosto deste hino Ó me cante Alma E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus espera Que vem cheio Jesus irá Por que te abates Por que te abates Porque vem cedo Jesus irá Mais uma vez Por que te abates Vire para a pessoa que está do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele Você não pode desistir Diga pra ela Você não pode desistir Porque maior é aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Onde me canta Pode continuar Sinta a glória de Deus Sinta o bálsamo De ele aí Chore na presença de Deus Chore na presença de Deus Receba o bálsamo Receba o redobo dele Igreja Pra continuar caminhando Oh, adore 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 Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornalhas Oh, aleluia Jesus Virá Levanta a sua mão comigo E adora o rei dos reis E o rei dos senhores Brevemente toda luta terá fim Este povo redimido vai subir Eu não sei quando será Mas eu sei que vai chegar Brevemente a trombeta soará E alguém dirá E alguém dirá Cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Que de repente sumiram Este fenômeno O mundo inteiro vai saber Saber que Jesus voltou E levou a sua igreja Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu só pensam Ao lado do Senhor Quem ficou Quem ficou só lágrimas Tristezas e dores Por que não der ouvidos As palavras do Senhor Os sinais são evidentes Terremotos Terremotos são frequentes Verdemão contra irmão Nação contra nação Vejo fone, peste e guerra Assolando este mundo Tudo isso está escrito Jesus Cristo está voltando Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu, só bênção Ao lado do Senhor Quem ficou, só lágrimas Tristeza e dores Por que não deram ouvidos As palavras do Senhor Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu, só bênção Ao lado do Senhor Quem ficou, só lágrimas Tristeza e dores Por que não deram ouvidos As palavras do Senhor Breve virá Breve virá Breve virá Breve Jesus voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus voltará Breve Jesus voltará Breve Jesus voltará Breve Jesus voltará Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Venha, Deus Venha, Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder, teu poder Nós estamos aqui, tão serventos de ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória vou contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão serventos de ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Assim como o sol Que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus Por nós Com arco-íris que desfaz Em nossas vidas Os temporais Ouça o Deus Me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente Não conhece Não conhece Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece É sim Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro Ó Deus Ele é fiel Como a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr Sem se cansar E brincar Com a chuva que cai Agora é só Mergulhar no rio Encontrar Meu tesouro Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente Não conhece Não conhece Não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Os sonhos não morrem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece 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 Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo não vendo, mas crendo Que o impossível vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha águas fluir Igual a Martimeu Que ouviu alguém falar Que Jesus ia passar por ali Então Ele clamou assim Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Seu milagre Ele provocou Sua visão Jesus restaurou Por exemplo daquela mulher Que em meio à multidão Colocou um propósito no seu coração Que somente eu tocar Minha cura eu vou alcançar Seu milagre Ele provocou O seu fluxo logo serou E nem à multidão Jesus pergunta Quem me tocou Sentiu de mim Sentiu de mim Sair virtude Este tocar Foi bem diferente Naquela hora a mulher Se apresentou Fui eu, Senhor Quem te tocou Quem te tocou Quem te tocou Eu preciso provocar Eu preciso provocar Meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Sinta-me, Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme Conforme a Tua palavra Enche-me até queimi Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Fecha que acerta Tal eu quero ser usado Tal eu quero ser usado Searis pacificificou Vacate o meu coração Conforme a Tua palavra Transforma-me conforme Conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a ti e bem tão Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta ao alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me, rebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, sonda-me, rebranta-me Transforma-me, transforma-me Transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor O firmamento anuncia as obras de suas mãos Um dia após o outro, cada manhã Todo o meu ser Todo o meu ser Repleto de alegria Ele está Pra te adorar Mistério do universo Mistério do universo Foi feito pelas mãos de Deus Apenas palavras Apenas palavras Que tudo apareceu Mistério da natureza Foi o que o inspirou Fez a terra No espaço de seis dias E no sátil descansou Fez a terra E tudo o que nela Fez os montes e as estrelas Também formou o mar Fez separação Nas trevas e da luz É por isso que eu te salto Te adoramos, Jeová Mistério do universo Foi feito pelas mãos de Deus Apenas palavras Apenas palavras Que tudo apareceu Mistério da natureza Foi o que o inspirou Fez a terra No espaço de seis dias E no sétil descansou E viu Deus Que tudo era bom Que toda obra De suas mãos E viu Deus Que tudo era muito bom Toda obra que ele mesmo projetou Tudo ele fez Tudo ele fez No espaço de seis dias E no sétil descansou Da sua grande obra Que ele mesmo expirou Que ele mesmo expirou Pai Eu quero ser levado Por tua direção Ouvir tua palavra E entender Com a suprema exatidão O que quer de mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo O que eu quero é renovo Pra te servir De novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho No rosto De novo Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passar Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir De novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra te servir Pra te servir Pra te servir No rosto De novo Renovo 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 Passa por aqui Jesus de Nazaré Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me Tem mais um passo darei Renovo 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 O que eu quero é renovo O que eu quero é renovo O que eu quero é renovo De novo O que eu quero é renovo O que eu quero é renovo Renovo Permaneça adorando, permaneça glorificando